A vaga de frio que percorreu a Europa durante o fim de semana foi moderada no Luxemburgo, com quedas de neve que se podem considerar normais para a época do ano. O mesmo não se pode dizer de países como a França ou a Alemanha, onde a neve chegou a paralisar por completo o tráfego terrestre e aéreo, provocando inúmeros incidentes e avultados danos materiais. Mesmo Portugal não escapou esta vaga de frio, registrando temperaturas bastante baixas e queda de neve em zonas pouco habituais. A Brigada de Trânsito vai iniciar esta semana uma série de controlos relativos ao uso do cinto de segurança e de telefone ao volante. Esta campanha dura até 18 de janeiro e incidirá também no uso do cinto e dos assentos para crianças na retaguarda dos veículos. No passado fim de semana, 14 cartas de condução foram apreendidas pela Brigada de Trânsito na sequência de controlos de alcoolêmia positivos. A polícia angolana deteve duas pessoas no enclave de cabinda na sequência do ataque de sexta-feira contra o autocarro da Seleção Nacional do Togo, noticiou hoje a Rádio Nacional de Angola. A equipa de futebol do Togo foi alvo de um ataque a tiro perpetrado pelas forças paratixas de cabinda quando entrava no enclave pela fronteira com o Congo para participar na Taça das Nações Africanas. No ataque à equipa do Togo morreram o treinador adjunto e o adido de imprensa da equipa e indo o condutor ao volante do autocarro. No ataque à equipa do Togo morreram o treinador adjunto e o treinador adjunto e o treinador adjunto.